Um grande escritor do meu país está sendo homenageado Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado Nascido em 1839 Lá no Morro do Livramento A sua lembrança nos comove Seu nome jamais cairá no esquecimento Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense estreando um quadro novo que a gente pode falar que é um subprojeto do grande projeto, grupo de estudos de os naturalistas Quem topou empreitado comigo está aqui hoje, com exceção do João que infelizmente contraiu o terrível vírus Mas ele está bem, graças a Deus Então, além do João, temos aqui ou agora efetivamente temos aqui Ricardo Botelho, Felipe Andrade e Márcio Rioli Eu sei que todos devem, para quem frequenta o canal, todos devem conhecê-los Mas eu gostaria de abrir um rápido espaço para que cada um seja presente e queira divulgar suas redes sociais, se for o caso Só para constar, então deixa eu colocar o banner aqui A gente vai estudar todos os romances do Machado de Assis Começando pelo primeiro, em ordem cronológica Que é o assim chamado Ressurreição Pelo menos a minha edição bonitinha está aqui Desse jeitão aqui Márcio, quer começar? Falando? Opa, pode ser Então, boa noite a todos Meu nome é Márcio E eu faço parte do grupo Justo Naturalista E tenho um Instagram Instituto Michel Villers Se vocês quiserem, podem acompanhar Vou voltar a colocar conteúdo lá Estava muito atarefado Mas vou voltar E é isso Faço faculdade de direito E passo a palavra para os meus colegas Ótimo, Ricardo Ricardo, né? Também faço parte do grupo de estudo Justo Naturalista Aqui do canal Eu sou formado em Direito Trabalho também no setor público No geral é isso Eu não tenho nenhuma rede social Posso falar para ir para o Felipe? Boa noite, pessoal Sou o Felipe Como os demais Eu também faço parte do grupo de estudos Do resenho forense De Justo Naturalismo Assim como o Márcio O curso direito E é isso Vamos lá Bom, é muito bom Obrigado aí, pessoal Pela apresentação E pela gentileza De terem aceitado A empreitada Ainda no ano passado Quando conversávamos Sobre isso E eu vos confesso Não que eu não esperasse muito Da obra Ressurreição Que é a que a gente vai comentar hoje Porque do ensino médio para trás A gente só ouve falar de duas Então o Casmurro E Memórias Póstumas de Brás Cubos Acho que são as duas São os dois Mayan Opus Do Machado Mas Considerando que este é o primeiro encontro Acho que é natural a gente se preocupar um pouquinho Não seria uma biografia muito completa do Machado Mas eu queria fazer algo de maneira despregada Com aquele mainstream midiático De saber se ele era ou não negro Esse tipo de discussão que me enjoa às vezes Me causa náusea Para mim ele era efetivamente preto E isso não muda nada Quer dizer, ele continua sendo grandioso E talvez o maior da literatura brasileira E por que não latino-americana Realmente gigantesco Só que Eu até conversava com o Ricardo Botelho Eu peguei uma biógrafa dele Chamada Lúcia Miguel Pereira E eu a conheci através dos professores Sidney, Silveira e Pachá Que gravaram um curso chamado Absolvição da Língua Ou a Absolvição da Língua Alguma coisa assim O Sidney Silveira cita um trecho Desta biografia da professora Raquel Desculpa, da professora Lúcia Miguel Pereira Eu com Raquel aqui, personagem do livro na cabeça Enfim E a Lúcia Traz uma passagem que me chamou a atenção E que o Ricardo Botelho conseguiu perceber também Pelo menos foi o que a gente Concluiu junto Um achado hoje seria aquele cara Que como nós aqui Meio que não está querendo ler G1 Para saber se tem ou não Uma nova vacina Uma nova variante Ele não era aquele cara Que ficava lendo jornal Porque ele não se preocupava Com a imanência Talvez ele pague algum preço Por isso E olha só o que A Lúcia Miguel Pereira escreveu Essa é uma citação Que o Sidney Silveira Faz nesse vídeo com o Pachá Mas eu fiz questão De achar uma versão Faxímile com os russos Se é que me entende Consegui achar o livro Ela diz assim E eu peço licença Para fazer uma leitura Eu vou tentar fazê-la De maneira tão tediosa A ideia que fazemos Dos grandes vultos É quase sempre Tão diversa Da sua personalidade real Como as estátuas Dos homens de carne e osso Que foram um dia Como a estátua A celebridade fixa O indivíduo em atitudes Que podem ter sido culminantes Ou características Mas não foram únicas Nem habituais Uma e outra Tiram-lhe o movimento O desaninho O calor da vida De um homem De alguma coisa De natural e esquivo De familiar e incompreensível Fazem um boneco de bronze Rígido e definitivo Sem mistérios Como sem fraquezas Machado de Assis Não escapou A regra comum Ao contrário Prestou-se como ninguém A ser estereotipado Teve para isso Todos os requisitos necessários Possuiu meia dúzia De gestos Hábitos e frases típicas Mantidos por uma certa tendência A se repetir Parece ter escolhido Ele próprio Os clichês Em que se perpetuaria Deformando-se E por ter aceito De bom grado Essa deformação Que lhe resguardaria A intimidade A verdadeira fisionomia Com docilidade espantosa E ressurreição Prova isso Essa docilidade espantosa E essa facilidade Com o vernáculo Ajeitou-se Nas formas Da sua futura estátua Encolhendo aqui Esticando a colar Aparando excessos Acolchoando vazios E assim ficou sendo O homem da porta De Garnier Conversador sóbrio E malicioso Hábil Em pequenas frases Fórmulas Logo recolhidas Com sorrisos Cheios de finura Por ouvintes Obrigatoriamente Boca e abertos O homem da academia De letras Formalista Conservador Tentado Ou melhor Tentando oficializar A literatura Transportá-la Dos cafés Para os salões Fechados Recebendo Com requintes De detentor máximo Da cultura clássica Ramos de carvalho De taço O humorista sutil Émulo indígena Dos mestres ingleses Para gaud Dos nacionalistas Com pruridos literários O burocrata perfeito Aferrado aos regulamentos Às horas certas Às praxes Às usos Quer dizer Ele era um funcionário Como qualquer outro Vivia uma vida pacata Nesse tanto O marido ideal O bom burguês caseiro Morgerada, indulgente Capaz de fazer literatura Na vida O absenteísta E aí vem O que me chama a atenção E que chamou a atenção Do Boteiro também Que nunca quis Se preocupar com política Que viu a abolição E a república Como quem assiste A espetáculos Sem maior interesse E ainda diz Lúcia Miguel Pereira Com tudo isso Com essa série de rótulos Estava fixado Catalogado Pronto para receber As reverências Da posteridade Não é sem razão Que nós aqui Pelo menos eu De minha pequeneza Tento prestar Algum tipo de homenagem Ao escritor Que foi Machado E sem essa preocupação Eu acho que O nosso perfil Denuncia isso Eu, o Márcio O Ricardo O Felipe Minha aventura Incluiu o João Aqui A gente não está Nem aí para saber Se ele se preocupou Ou não Com uma coisa imanental Ou se ele bradava Para a sociedade Se ele tinha Alguma preocupação A respeito Da cor da pele Não é esse tipo De discussão Que nos interessa hoje Pelo contrário A gente vai no que Realmente chama atenção Que é o mérito Que é a obra do cara Que é o que importa E aí a gente abre Não poderia abrir Com outra Senão a ressurreição Que é o primeiro romance dele E já no prefácio A gente até conversava Ainda no ano passado A gente já nota A espetacular forma Com a qual ele lida Com a língua portuguesa Não sei vocês Mas essa já é uma conclusão comum Pelo que eu vi Do nosso grupo de Watts A leitura nos fluiu muito bem E talvez isso seja Mérito dos anos Que se passaram E aí a gente obteve Até com o curso de direito Certa maturidade vernacular Quer dizer A coisa flui mais facilmente Hoje em dia E talvez o ensino médio Não fosse assim Enfim Eu passo a palavra Para vocês Para saber o que vocês acharam Da obra como um todo E para a gente entrar Naquilo que interessa Que é o estudo dos personagens E a opinião de cada um Eu já fiquei sabendo Que o Márcio vai Fazer um paralelo Com o Ortega e Gasset O Ricardo também Trouxe alguma coisa nova E o Felipe Imagino também Vai costurar Alguma coisa por fora Enfim Vai ficar bastante interessante Se quiser iniciar Márcio Pode Pode iniciar Viu Opa Beleza Então O Machado Obviamente Tem uma escrita O que me chamou mais a atenção Foi a escrita do autor O quanto ele consegue Passar a imagem Do que realmente acontece Na história Em tudo isso E o que Eu consegui relacionar Com o outro autor O Ortega e Gasset É o seguinte Que muitas vezes O Félix É aquela pessoa Aquele homem Que está focado em si mesmo Está autocentrado E Por exemplo Nós temos Uma lição No evangelho De Mateus Capítulo 22 Versículo de 34 a 40 Que eu peço Que Vênia Na linguagem jurídica Para Para ler Para vocês Naquele tempo Os fariseus Ouviram dizer Que Jesus tinha feito Calar os saduceus Então Eles se reuniram Em grupo E um deles Perguntou a Jesus Para experimentá-lo Mestre Qual é o maior Mandamento da lei? Jesus respondeu Amarás o Senhor Teu Deus De todo o coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento Esse é o maior E o primeiro mandamento O segundo É semelhante a esse Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Quando E a gente pode perceber Que quando Jesus Nos passa Essa lição De amar o outro Como a si mesmo Ele A gente não pode entender isso No que a gente entende Por amor próprio moderno Por que? O amor próprio Moderno É um É um artifício De alimentação Do próprio ego Por exemplo Nós vemos as pessoas Que estão se amando Que dizem estar se amando E na verdade Elas estão perdendo Seu tempo Em festas Bebidas Em estímulos eróticos E eu Penso Ora O amor pode Coincidir Com a perdição Tanto da saúde Corporal E com uma alma Ulcerada Pelos pecados Essa expressão Alma ulcerada Eu tirei do Livro Machado Que eu achei muito interessante Essa expressão E a gente percebe Também Que segundo Santo Tomás de Aquino O amor Ele é O desejo Da eternidade Do ser amado E como que uma pessoa Que está amando A si mesmo Se perdendo Se autodestruindo Ela Isso é verdadeiro amor? Será que realmente Ela está Contribuindo Está amando? E muitas vezes Tratam desse amor próprio Desse Inflar o ego Como um único meio Para a saída De todo o sofrimento Terreno Que nós temos E Essa questão Na verdade Vai de encontro Com a realidade Por quê? Porque nós estamos Na época Em que o amor próprio É mais insuflado É mais Mais estimulado E Ao mesmo tempo Nós somos O tempo em que Mais temos casos De depressão Suicídio Uso de medicamentos E todos os tipos De droga Sejam elas lícitas Ou ilícitas E eu Eu particularmente Tenho a impressão De que Na verdade Esse amor próprio É a causa De grande parte Do nosso sofrimento Porque Quando nós estamos Sobre o Efeito De um amor Desse amor Em uma forma Corrompida Podemos dizer Nós perdemos Totalmente O senso Do que é bom Do que é justo E do que é verdadeiro Em relação ao ser amado Ou a coisa amada E como que amar A si mesmo Dessa forma Pode ser algo saudável Pode ser algo bom Pode te tirar Do sofrimento E Fazendo um paralelo Com Com o Félix Ele é essa pessoa Essa pessoa Que fica Auto-centrada Em si mesmo Tanto que No final da obra Ele Acaba sofrendo Acaba Se ferrando Podemos dizer assim Porque ele não quis Se entregar Verdadeiramente A sua amada Não quis Fazer essa ligação Ter esse contato Mais real Mais íntimo Com a amada Eu deixo aqui também Um pouco Da contribuição De Platão No diálogo O Banquete Em que Sócrates Citando a A personagem De ótima Que seria Uma espécie De oráculo Diz Que o amor Consiste em Procriar No belo E o que Seria isso Em uma atualização Em uma cosmovisão Cristã A gente pode dizer Que o amor Essa procriação No belo Ela pode se dar Tanto Na geração De filhos De uma maneira Correta Ou também Pelo estímulo Das virtudes Pela procriação Das virtudes Que muitos líderes Religiosos Fazem muito bem E a gente percebe Que o verdadeiro amor O verdadeiro Verdadeira entrega Nada tem relação Com o egoísmo Com ficar centrado Em si mesmo E por óbvio Que o sofrimento Terreno Nunca vai cessar Mas A melhor forma Deixa eu indagação A melhor forma De lidar Com o sofrimento Não seria Esquecendo um pouco De si mesmo Ao invés De se autocentrar E pra fazer Um paralelo Eu deixo Um trecho Do livro No capítulo 3 Se eu não me engano Vou confirmar Aqui se é o 3 Mesmo Isso No 3 Se chama O som da valsa O capítulo O trecho Em que fala A Lívia Olhando Para o Félix Sentia-se Que ela Olhava Com o espírito Ou seja Fazendo um paralelo Com essa obra Do Orteg Conseguir ter A emoção Do amor E o terceiro É a constituição Que é a constituição Do amor Por essas outras Duas fases E o autor Ele ainda fala O Ortega De que O amor É a entrega E o enamoramento Ou seja É o fascínio Só que um Não pode estar Dissociado do outro Nem a entrega Nem o enamoramento É a entrega Pelo enamoramento Ou seja Ao mesmo tempo Que você se entrega Que você dirige A sua alma A outra pessoa A sua alma Sai de si Não no sentido De perder o sentido Perder a consciência De se matar Por causa de amor Mas sim no sentido De se entregar De buscar o amor O ser amado Assim como Lívia faz Insistentemente Ao longo do livro Por Porque a gente realmente Percebe que ela amava O Félix Enquanto o Félix Estava preocupado Muito consigo mesmo Então é Essa reflexão Que mais Me ative Durante a obra Você quer falar logo Ou Ricardo Eu posso falar Você que sabe Para mim tudo faz Se quiser pode Pode falar Falo logo em seguida Bom tranquilo Não é É até rápido É interessante Isso aí que o Márcio Está falando E evocando aí Ortega Porque o Félix Ele é o exemplo De alguém Que fugiu Totalmente Da sua circunstância Né É O Félix Fazendo Vou até fazer Um breve resumo Aqui do romance É mais ou menos O seguinte O Félix É um médico Que deu duro Até uns 30 anos De idade Trabalhou muito Ganhou um bom dinheiro E aí acabou Herdando uma herança Né E E reduziu A vida dele A ir para a festa Sarais E Enfim Esse tipo de coisa Eu li alguns livros Até que Num encontro Num desses sarais Que ele ia Na casa do coronel Que é um dos personagens Do livro O pai de Raquel Ele encontra a Lívia Né E aí tinha outro pretendente Etc Todo mundo achou A Lívia muito bonita Só que quem consegue Conquistá-la É o Félix Né E até Então tudo bem A impressão Que a gente tem Do Félix É de alguém frio Né Inicia-se o romance Inclusive com ele Já abandonando Uma outra mulher Que o prazo máximo De relacionamentos Do Félix Era um de seis meses Então ele abandonou A Cecília Que é outra personagem Do romance E enfim Vai para esse sarau Acaba conhecendo a Lívia E começa A trocar Fagos com a Lívia Né Até que Começam a ter Um relacionamento E Resumindo muito Chegando ali Até metade Para o final do livro Eles tem planos Para se casar Só que nesse entremeio Sempre tem Alguma coisa O Félix É extremamente ciumento Né Falta de confiança Então Sempre tem Alguma razão Para ele Desconfiar da Lívia A Lívia Coitada É uma santa Mulher virtuosíssima Que ela faz Um contraste Justamente com o Félix Que é um cara Desgraçado Assim Pelo vício Porque ele Sempre estava procurando E era uma bola de neve Ele arrumava Alguma coisa Para reclamar da Lívia A Lívia se desculpava Etc Mas sempre Arranjava outra coisa Até que entra Um novo personagem O Luiz Batista Que estava lá no sarau No início E ele começa Ele é casado Todo mundo sabe Que ele também É um garanhão Como o Félix E tenta conquistar Tenta conquistar a Lívia E o Félix Fica atordoado Com isso A primeira impressão Que ele tem Ele fica atordoadíssimo E começa A observar Com minúcia O que está acontecendo Entre a Lívia E o Luiz Batista Já adianto Não aconteceu nada Mas o Félix Deixa a imaginação De ele fluir A ponto de ele achar Que está acontecendo Alguma coisa Então A frase que marca O Félix Que o Machado coloca Eu não lembro Ipsis literis como é Mas é algo como o seguinte O Félix É um homem Que deixou De alcançar O bem Por medo De buscá-lo Eu estava falando Com o pessoal Ontem Que ele É como alguém Que chegou A ter um vislumbre Do amor E desistiu No meio do caminho Ele subiu metade Do monte Viu ali um pedacinho Do amor E desistiu Por falta de confiança Então esse é o retrato Do Félix Então ele é um cara Que fugiu totalmente As suas circunstâncias Ele Teve a sorte De ter a Lívia Uma mulher Aparentemente Muito bonita E muito virtuosa Muito paciente Com ele Porque o cara Realmente é Chatíssimo E Enfim Ela teve uma paciência Danada Acaba que no final Ele recebe Uma carta bombástica Que A que tudo indica Foi o Luiz Batista Esse personagem Que estava tentando Também conquistar a Lívia Escreveu Dizendo que a Lívia Enfim Dá a entender Que a Lívia Tinha traído ele E o Menezes Um amigo Do Do Félix Investiga Muito bem Ele era um cara Muito atento Então ele investiga Isso e Prova pro Félix Que aquilo Na verdade Era mentira Foi o próprio Luiz Batista Que escreveu Pra Atrapalhar Esses laços Que estavam sendo Construídos E quase dando Num casamento Entre o Félix E a Lívia Bom Mas o Félix Ainda assim Fica com o pé Atrás Porque Ele deixa A imaginação Dele fluir Ele pensa Que a mulher Tá traindo Ele o tempo Todinho E acaba Ficando com raiva Por nada E Enfim E a Lívia Acaba que desiste No final A paciência Dela esgotou Se ela vê Que não tem futuro Ali Aguentar mais Aquela onda Enfim Acaba o romance O Félix Virando só amigo Da Lívia E a Lívia Sofrendo Dez anos depois Ela ainda tá sofrendo E o Félix Como um Enfim Ele Acaba desistindo Mesmo E esquece Da Lívia Só lembra dela Quando a vê Muito bom Isso mesmo Sobre o Machado Não tem O que falar Faço As palavras Do professor As minhas A escrita É muito boa A gente sente Um prazer Lendo E ele tem Um poder De síntese E descrição Incrível Sobre o personagem Félix Antes de falar Sobre essa questão Do amor Que também É algo que me chamou A atenção Logo no início Ele descreve O Félix Sendo dessa forma Deixa eu procurar aqui Félix Conhecer o trabalho No tempo Em que precisava Dele pra viver Mas desde que alcançou Os meios De não pensar No dia seguinte Entregou-se Corpo e alma A serenidade Do repouso Fecho aspas Isso é logo no início Eu confesso Que eu senti Um pouco de inveja dele Na verdade Eu sonho com isso Também De parar De me preocupar Com o dia seguinte Nesse trabalho Constante E apreciar As coisas Que interessam Na vida Mas assim Logo no capítulo Seguinte Eu devo dizer Que me senti Mais um pouco De inveja Do Félix Porque Realmente Era um indivíduo Muito egoísta Como o Márcio Falou bastante Um indivíduo Autocentrado Logo no início Quando a gente Apresentada a Cecília Aquele namorico Que ele tinha A primeira pergunta Que veio Era se realmente Ele amava Porque é dito Porque ele faz Ele dá uma definição De amor E eu até separei aqui Vou compartilhar Com os senhores Ele descreve Dessa forma Abro aspas Faço de toda justiça Redarguiu ele Acuso-me eu mesmo De estar abaixo Do papel de redentor Fecho aspas Basicamente Ele disse De uma forma Mais elegante Olha O problema aqui Sou eu Não é você Ou seja Aquela desculpa Típica De um indivíduo Que não está Se importando Verdadeiramente Com relacionamento Que não verdadeiramente Se entregou Ou seja Ele definitivamente Não pensa nela Fazendo uma Rápida contextualização Partindo da premissa De que nem todo mundo Leu a obra A Cecília É ali Me corrija Se eu estou errado A primeira que a gente conhece Assim dos amores Do Félix E logo no início Ele está rompendo O relacionamento com ela De uma maneira muito fria E isso Pelo menos Para quem Se importa com essa questão Chama a atenção Talvez seja por isso Que desde o início Fomos condicionados A pensar nessa questão Do Félix E do amor Se ele realmente Amou essas pessoas Ou não Então Voltando aqui ao raciocínio Ele definitivamente Não pensa nela Não dá para dizer ali Que ele tinha uma preocupação Com essa pessoa amada Apesar de ele ter tentado Ser gentil ali com ela Quando ele Terminou a relação deles E tal Ali não tem amor E longe de mim Querer traçar aqui Alguma definição de amor O Márcio Apresentou algumas Para a gente aqui Então Longe de mim Tentar fazer algum tipo De definição Mas É fato que dentro Do Eros Do amor Eros Por exemplo Existe muito mais Que simplesmente O apetite sexual A gente tem ali A pessoa amada Além disso Eu penso que o amor Assim como O Márcio falou E acredito que o Felipe também Ele tende à eternidade Você não quer que aquilo acabe Não é como Uma mera admiração física Uma mera admiração física Que Digamos assim Nasce dos sentidos E simplesmente Se perde Com a fadiga Desses mesmos sentidos Não dá para dizer Que com o desenrolar Da história E por exemplo Com a relação Com a Lívia Porque a Lívia É a segunda pessoa Que a gente vê O Félix se relacionando Não dá para dizer Que ele mudou Então Porque obviamente O que a gente espera Do personagem Ele não precisa nascer Sendo virtuoso Mas a gente espera Algum tipo de evolução dele Ou alguma mudança De comportamento E eu acredito Que isso não aconteceu Pelo menos eu Não observei essa mudança Na verdade Houve uma Na verdade Ele intensificou Esse comportamento dele Ele se preocupa Mais consigo mesmo Em diversas ocasiões E acaba dando Mais atenção Aos seus caprichos Que a própria realidade Esse joguinho De desconfiança Que ele passa A ter com a Lívia A gente tem Um momento na história Que ele se permite É isso Quando ele oculta Eu não lembro O nome do personagem Que chega e ele fala Basicamente que está gostando Da Lívia e tal E ele tem naquele momento A chance de simplesmente Falar Ó A Lívia e eu Estamos nos envolvendo E tal De uma maneira privada Mas ele opta Por não fazê-lo Ele fica calado Não fala nada E deixa a coisa acontecer Tanto é que ali Nasce a primeira briga Acontece a primeira briga deles Que ele vai escrever Aquela carta super grosseira Para a Lívia E aí A gente pode pegar Novamente o exemplo Da Cecília Para a gente não ficar Muito retido na Lívia Lá pelo capítulo 15 Eu separei aqui A fala A gente descobre No que ela se transformou Porque ela mudou E ela fala E o Machado descreve assim Abro aspas A dócil rapariga De outro tempo Tornaram-se mulher Desgarrada e solta Caminhou Afoitamente Para o médico Estendendo-lhe a mão Fecho aspas Nessa situação Acontece o seguinte A Cecília está Namorando com outro cara Já E esse outro cara Faz uma descrição Assim Da Cecília Diametralmente oposta A descrição Feita inicialmente Pelo Machado Então A Cecília Antes era descrita Como Dóxio Uma pessoa amável E a gente descobre Lá pelo meio da história Que Ela mudou bastante Ela não é mais Aquela mesma pessoa E Lendo isso Eu pensei Num dos conselhos Que a gente pode aproveitar Daquele famoso Edunista Que a gente Conhece no romance O retrato de Dorian Gray O Lord Angel E ele fala mais ou menos assim Eu separei A fala dele Abro aspas Porque considero Que influir sobre Uma pessoa É transmitir Um pouco De sua própria alma Esta pessoa Deixe de pensar Por si mesma Deixe de sentir Suas paixões naturais Notadamente A gente pode dizer Que foi isso Que aconteceu com a Cecília Definitivamente Acredito que há Um liame ali Entre Esse novo comportamento Dela E a forma Como o Félix A tratou No final do relacionamento Embora Pelo que a gente entende Logo em seguida Ela tenha engatado o outro Mas definitivamente A postura dela Nesse novo relacionamento Não foi a mesma postura Que ela adotou Antes Então Outro ponto Que reforça Aqui o meu argumento É essa fala Do Félix No mesmo capítulo Em que a Cecília É apresentada dessa forma Ele fala assim Abro aspas A rola Virasse gavião Fizeram-se Perdão Gavião Pela única razão De que Moreirinha Lidera Em sejo De conhecer A própria força Fecho aspas Quase que Uma consciência De classe Aqui Lembrei até do Oral Nessa parte Aqui Dos animais Tomando consciência De classe Mas isso aqui É muito comum Em determinados Tipos de relacionamento Especialmente no início Você não quer Demonstrar Para outra pessoa Que você depende dela Justamente para não se fazer vulnerável Não se sentir subjugado Ou inferior àquela pessoa E aquela pessoa Toma uma posição de domínio No relacionamento Mas A gente pode afirmar Que sem medo nenhum Que quem ama de verdade Não está preocupado Com essas coisas Já passou dessa fase E o Félix Aparentemente A gente já está aqui No meio da história Ainda continua tendo Esse tipo de comportamento E ele é completamente Indiferente A essa nova Cecília Que está sendo apresentada Pelo contrário Ele fala Ah não Ela virou isso Porque esse cara Simplesmente Demonstrou que precisava dela Ele saiu da posição De domínio Esse foi o erro dele E em nenhum momento Tem, por exemplo Um pensamento de culpa Nossa, será que O fato de eu ter Dado um pé na bunda Daquela forma Não contribuiu Para essa pessoa Que ela se tornou Então a gente observa Por esses detalhes Se o indivíduo Ele está evoluindo Ou não está evoluindo E O que acontece Com a Cecília mesmo? Desculpe Eu lembro que ela Entra de inopino Num imóvel E ela se aproveitou De como é que era mesmo? Não, é porque O cara lá Que estava namorando com ela Não me recordo o nome Alguém de vocês lembra? É o Moreirinha? Moreirinha Moreirinha Ele estava Ele fez uma descrição dela Que definitivamente Era oposta A descrição inicial Daquela moça doce Que nos é apresentada Porque a Cecília Logo no início da história Ela é dita Que é uma pessoa Muito amável Que se dedica Para o Félix E aí Passado alguns capítulos Um bom tempo depois Aqui o Félix Já está se relacionando Com a Lívia O Moreirinha Simplesmente descreve A Cecília Como sendo uma pessoa Completamente Como é que a gente Pode falar aqui Desagrada Não está nem aí Para o relacionamento Trata ele mal Mas ele ainda Ele ama muito Ou seja O destaque que eu fiz Dessa cena aqui Foi o seguinte A gente tem Uma Cecília Que pode ter sido Influenciada Pelo comportamento Do Félix Pelo que eu entendi Pelo menos no início Ele se amava muito Por isso que eu separei Essa fala do Lord Henry Que ele fala Porque considera Que influir sobre uma pessoa É transmitir um pouco De sua própria alma Essa pessoa deixa De pensar por si mesma Deixa de sentir Suas paixões naturais Acredito que foi isso Que possa ter acontecido Com a Cecília Por isso que Nesse novo relacionamento Dela É dessa forma Não é da mesma forma Que ela tinha Com o Félix E aí é um comportamento É uma E agora voltando Para o Félix A gente Pelo menos eu Tive essa impressão De que A noção que o Félix Tem de amor E o comportamento Que ele apresenta Ao longo da história É completamente diferente Da Lívia É por isso que a gente Cria uma Uma simpatia pela Lívia Porque a Lívia Vejam só A descrição Que ela faz de amor Abro aspas O amor não é isso Que o senhor diz Não nasce De uma circunstância Fortuita Nem de uma longa intimidade É uma harmonia Entre duas naturezas Que se reconhecem Reconhecem E complementam Fecho aspas Ou seja Definitivamente Uma descrição Oposta Totalmente oposta A que o Félix Faz no início Da história E o que ele apresenta Ao longo dela Por isso que Definitivamente A gente cria uma simpatia Maior pela Lívia Porque ela tem uma responsabilidade Maior com o sentimento dela E o Félix não Ele insiste em ficar Do mesmo modo E intensificar Esse egoísmo dele E um outro destaque Que eu faço Aqui em relação A história É Olha só A decadência Que a gente vive Porque lá no capítulo Deixa eu ver O capítulo Oitavo É dito assim Abro aspas Eu separei aqui O caminho melhor Para isto Era seguramente O da igreja O casamento Era o desfecho lógico E sacramental Daquele romance Alguém tem alguma dúvida De que hoje Isso sequer passaria Pela cabeça Esses indivíduos Porque eles estão Eles estão com esse problema Eles não sabem Como se assumir Publicamente Etc E o Machado Nos apresenta Que esse aqui Seria o desfecho lógico E eles pensam nisso A escritura pública Seria o caminho lógico Hoje Para a união estável Em cartório E olhe lá Olhe lá O status de relacionamento Do Facebook Ficariam na informalidade Mesmo Iam Como se diz É mancebar Vão se juntar E tal E aí Depois de separar Vamos querer reconhecer A união estável Nem a Ou seja Não há nem Essa formalidade Hoje Definitivamente Não iam pensar Num sacramento Como um desfecho lógico Para esse relacionamento Então separei isso Para demonstrar Nossa Olha a diferença Desse tempo aqui Para hoje Definitivamente A gente não ia pensar nisso E a maioria dos casais Abominam O casamento Se juntam Vivem assim E tal E só fazem Por exemplo Esse reconhecimento De união estável Porque tem a questão patrimonial Tem que partilhar O que construíram E etc Outro ponto Que a gente Discutiu No grupo É o grau de amor Que o Félix sente Em relação a criança A filha Porque para quem não sabe A Lívia Ela tem um filho E a gente estava discutindo No grupo de Whats O grau Se ele sente o amor O que ele sente Por esse moleque E aparentemente O que ele sente É insegurança E volto aqui A discutir com vocês Para mim O que ele sente É insegurança Ou insegurança Não, perdão Indiferença Para esse moleque Porque toda cena Que esse moleque Está junto com o Félix Simplesmente Não há uma interação Assim profunda Desses dois personagens O Félix É indiferente A presença do menino Desde o primeiro momento A gente não sabe Por exemplo No primeiro momento Em que o moleque É apresentado A história A gente não sabe Realmente O que é que o Félix Pensou E no segundo momento Que é quando A Lívia Aparece com Eles brigam lá E tal Só para contextualizar Eles têm uma primeira Briga deles E a Lívia Vai pessoalmente A casa do Félix E ela aparece lá Com a criança E novamente O Félix Não esboça Nenhuma reação Com a presença Da criança Simplesmente É descrita Que a criança Está lá Ele olha para a criança E simplesmente Não esboça Nenhuma reação E aí eu peguei Um trecho Que está no capítulo 9 Que fala assim A confiança Também se parece Com a indiferença E a indiferença É o pior De todos os males Fecho aspas Ou seja O pior Que odiar Esse menino Digamos assim Ou desenhar dele É ser indiferente Aparentemente É isso que o Félix Sente em relação A criança Indiferença Mas no geral É isso Foram essas impressões Que eu tive E os pontos Que mais Me chamaram a atenção Convido os colegas Para falarem um pouco Do que o Félix Sente por esse moleque Essa questão Da indiferença Com o filho Da Lívia E a questão Dos ciúmes Também Do Félix Vocês não acham Que pode ter Uma relação Com a Lívia Ser viúva Por exemplo Do Félix Meio que ver Um resquício Do ex-marido Dela Do falecido No filho E transportar Esses ciúmes Para o filho De uma forma Que ele trate Não exatamente Tratar mal Mas que leve A essa indiferença Olha Para não dizer Que não houve Nenhuma interação Entre o filho E o Félix Tem uma Que eles estão brincando O Machado Está descrevendo Alguma cena Lá na casa Da Lívia E ele nos disse Que o Félix Está lá Interagindo com o menino Brincando Etc Então assim Uma simpatia Enfim Poucas pessoas Não gostam De criança E eu não sei Se o Félix Tratava o menino Com indiferença E eu também Não sei Se naquela época Tinha tanto Essa coisa De dificuldade Em assumir Uma mulher Que já tem um filho Eu não sei Se naquela época Porque assim As pessoas morriam Mais cedo Então era comum Uma viúva Ter outro Ter outro Ter outro amante Etc Após o casamento Obviamente Mas Enfim Isso era muito Comum Eu acho Eu não vi A criança Mais como Uma indiferença Ou um ódio Que o Félix tinha Ou como Um ciúme Por ele representar Um resquício Do ex-marido Agora Com indiferença O Félix Trata o ex-marido Da Lívia Porque tem uma Hora que ele encontra Alguma coisa Algum objeto Do ex-marido dela E diz Ah era um homem Como se fosse assim Ah um homem Sem reputação Ele era focado Em tais coisas Eu não valorizo isso O Félix era muito O Félix Dá a entender Que o Félix Valoriza muito A posição dele E as aparências Então Ele trata Com indiferença Do ex-marido Da Lívia Agora O menino Eu não achei isso Eu achei Enfim Que ele tinha Uma relação comum Com o menino O menino Chega uma hora E pergunta Por que ele não Casa com a mãe dele Então dá a entender Que eles têm Uma relação boa Mas é que o Félix Ele é indiferente Basicamente com todo mundo No fundo Ele não está preocupado Com ninguém Além de si mesmo Ele Quando está Daquele jeito Quando está Enciumado Nada importa Nada importa Ele não sabe O que é Amar Na verdade Ele teve uma pitada Da melhor parte Do amor Mas o amor É composta De partes Sofridas Também Enfim Ele fugiu Disso O Félix É isso Então não sei Se é uma indiferença Exatamente Com o garoto E pelo garoto Representar Um resquício Do casamento passado Mas é uma indiferença Geral mesmo Que o Félix Tem com as pessoas Mas aí Que está a questão Porque se fosse Isso que o Márcio Falou Por exemplo Enxergar de alguma forma De por exemplo Esse garoto Representar O casamento Anterior dela E ele não gostar disso Ele teria de alguma forma Pelo menos ironizado A situação Como fez com O marido dela Quando encontrou lá O retrato Fez esse comentário Que tu falou A indiferença É pior que isso A gente simplesmente Fica com uma incógnita A gente não sabe O que ele sente Em relação a uma criança Ele não Chegou a ironizar Essa criança Também realmente Não chegou a tratar mal Ele realmente Foi muito diferente E definitivamente Você pensa Nesse personagem Específico Porque A Lívia E aí o machado De outra sorte Ele descreve muito A relação que a Lívia Tem com a criança Em diversas cenas A gente observa Como a Lívia Nutre um amor Muito grande Por essa criança Às vezes Está olhando para ela E o machado Faz questão De destacar Que ela simplesmente Não está só olhando ele Ela está admirando ele E tal Ou seja A Lívia A Lívia é uma mãe Que realmente ama O filho E esboça isso Dá para sentir Quando você vê O indivíduo que está Amando a Lívia E aí É por isso que chama A atenção em relação A esse personagem Específico Você espera que Pelo menos ele Trate bem Aquela pessoa Que a Lívia também ama Mas ele não faz isso Como eu disse Ele não Ele nem chega a ironizar Porque se ele ironizasse Pelo menos demonstraria Talvez O que o Márcio falou De olha Talvez ele Olhe para a criança E veja o marido dela Por exemplo E tal Isso faça mal a ele Ele não sabe Como lidar com isso Mas nem isso Ele simplesmente É diferente em relação A criança Até mesmo quando Ela faz essa pergunta Porque você não casa Com a minha mãe E não tem uma resposta A gente nem sabe O que ele respondeu Simplesmente é dito Que ele chamou A atenção de todo mundo E tal Mas e aí O que o Félix De que forma ele reagiu Ele passou a mão Na cabeça do menino Ele fez o que Sempre fica Esse vazio Do Félix Em relação a essa criança E na verdade Isso corrobora Deixa mais robusta Essa nossa linha argumentativa De que o Félix Não chegou a amar a Lívia Não era o amor Que ele sentia Aí eu pergunto Ele chegou realmente A amar alguém ali Além de si mesmo Digamos assim E nem isso dá Para chamar de amor Como o próprio Márcio falou Esse egoísmo Mas enfim É essa impressão Que eu tive Essa indiferença Em relação a criança E isso corrobora Exatamente com o que A gente está falando aqui Que o Félix era um indivíduo Extremamente egoísta Autocentrado E que definitivamente Não amava ninguém Então quanto a indiferença Que eu estava falando Em relação ao ex-marido Da Lívia Ele não faz nenhum comentário A Lívia O Machado retrata ali Ele vendo alguma coisa Do marido E ele pensou Ele não chegou a comentar Com a Lívia Então ele fez Ah é um sujeito qualquer aqui Entende? Mas não tem nem relação A criança A gente não sabe Porque nem esse comentário Digamos assim Interno Tipo assim A criança aparece Em determinados momentos E não é dito Ah ele pensou isso Da criança Ele pensou aquilo Da criança Inclusive foi isso Que gerou A nossa discussão Em relação a O que ele sentiu Da primeira vez Que a criança apareceu Ele tipo Nossa Isso é verdade Porque não é dito A gente fica sem saber Realmente o que o Félix Sente em relação A aquela criança E aparentemente Fazendo essa Justaposição aqui De um lado A gente tem Cenas onde a Lívia Está interagindo Com aquela criança De uma maneira Muito intensa Que você sente Realmente o amor ali E do outro lado Você tem o Félix E a criança Que fica sempre um vazio É sempre um vazio A cena nunca aprofunda E a gente nunca sabe O que ele está pensando Isso é verdade Porque o Machado Ele retrata O que o Félix Está pensando Quase de todas As personagens Da Raquel Da Lívia Do Menezes Do Moreirinha Do irmão Viana Do irmão da Lívia Ele retrata O que o Félix Pensa mais ou menos Menos da criança Talvez Porque a criança Simbolize ali A coisa mais pura Do amor E o Félix É completamente Indiferente a isso O Félix Não ama ninguém Então Desculpa Não pode falar Não é que assim Eu estava pensando aqui agora Se a gente olhar bem Quem seria aquele Cuja amizade Foi mais estreita Do Félix com alguém Eu acho que foi o Menezes Foi o Menezes Só que mesmo com o Menezes Ele é um xarope Exatamente O Menezes O consultava Sobre Assuntos da vida Assim Ah ela me traiu ou não Ou o que eu faço Estou perdidamente apaixonado Não sei pra onde ir E ele sempre aquela coisa Ah ela vem o Menezes Que saco Ele é um cara entediado Entediado É isso Ele é o mais próximo Supostamente Exatamente Ele está no conforto dele Ele está com 30 anos Com muito dinheiro Enfim Ele é um cara Completamente entediado Eu lembro de um conto Do Essar Do Essar de Queiroz Escritor Português Que tem um personagem Muito parecido Que me lembrou o Félix Que Enfim Ele tinha um amigo Que era mais pobre E tinha esse cara Que era muito rico E ele vivia Além do Platão Ele vivia Além dos Grandes Filósofos E tinha uma mansão Tinha funcionários Tinha secretárias Tudo Só que o cara Era muito entediado O retrato é o seguinte Esse amigo pobre dele Sempre via ele Bocejando Que era um retrato Desse tédio Infernal Que ele vivia E por essa facilidade Que o cara teve Na vida E o cara não entendia Ele não quer nada Com a vida Eu sei que ele já tem tudo Mas vai ficar nesse tédio Para sempre E o Félix é isso Ele foi covarde De sair desse tédio Infernal Que foi a vida dele E toda oportunidade Que ele teve De amar alguém De manter uma amizade De ajudar alguém Ele jogou no lixo Porque ele estava No conforto dele Então covardia E indiferença São as duas palavras Que simbolizam o Félix Mas tem um ponto também Quando ele Lembra quando o Menezes Pergunta Por que você largou a Cecília Aí ele diz assim Até anotei Ele diz Ah, os meus amores São todos semestrais Duram mais que as rosas Duram duas estações Para o meu coração Um ano é a eternidade Não há ternura Que vá além De seus meses Ao cabo desse tempo O amor prepara as malas E deixa o coração Como um viajante Deixa o hotel Entra depois o aborrecimento Que seria o mau hóspede Só que eu acho Que esse tipo De contrário do amor É só com mulher É meio que assim Com os amigos E até com o filho Da Lívia É uma coisa fria É uma coisa fria Mas com mulher Ele era um pouco Desequilibrado Eu não sei se vocês Se lembram O Menezes Que é um bocó A gente vai falar dele ainda Me pareceu um boço Assim, sabe? Meio bobo Ele procura A Cecília No momento Para falar Olha, o que aconteceu, né? Por que o Félix Meteu-lhe o pé na bunda? E ela diz assim Olha, subitamente Ele mudou de comportamento Então Com mulher O Félix Era um tanto falso também Pelo menos Dá a entender isso Mesmo com a Lívia De algum modo Ele deu esperança Para a Lívia Afinal de contas Ele arranjou um casamento Quer dizer Foi concluindo Ah, temos de ir à igreja Não sei o que Ela já estava toda esperançosa Já a gente vai falar disso Mas ele sempre dava Uma colher de esperança Ele era sacana E claro Que ele não chega A ser nesse nível Com uma criança Ou com o Menezes Ele era meio Xarope mesmo Mas com mulher Era pior ainda, né? Não sei Talvez Talvez A observação Que o Não, só para mostrar No final Quando ele vai Ajeitar algumas coisas Em casa Ele Tem uma Machada Muito Essa parte É muito bonita Mas melancólica Ele pega Velhas cartinhas De amor E ele 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 faz uma analogia Das cartas de amor Como as folhas do outono Ele ia despejando E rindo Aquele sorriso Sabe quando você pega A coisa velha Em casa do seu ensino médio E você vai passando Assim Sabe E dá para ver Que tinha muita coisa Quer dizer O Félix Já tinha esperança Ele sabia que ele era Xarope E mesmo assim Ele enganava a mulherada E ele fez isso com a Cecília E não foi, sei lá Cinco anos depois Foi poucos meses Ela enviou uma carta E o Menezes enviou outra Julgando ele Por ter terminado com a Cecília Ele leu as duas cartas Riu Com indiferença E é isso A observação que o Felipe fez Foi muito boa Assim em relação A criança Porque A gente já disse E acho que todo mundo concorda Que a criança foi O personagem ali Que o Félix Menos interagiu Ou pelo menos Que menos teve Algum tipo de descrição Do que ele sentia Do que ele pensava De como ele enxergava Aquela pessoa Porque de fato Todos os personagens Quando eram apresentados Logo em seguida A gente tinha mais ou menos Já a ideia De como o Félix Enxergava aquela pessoa O Machado fez isso Em todos os personagens Mas a criança não Talvez realmente seja Porque a criança Represente isso De um amor genuíno Não por acaso Como disse novamente A gente tem diversas cenas Ali onde a Lívia Ela ama aquela criança De verdade Então talvez represente isso Talvez seja isso Sim, outra coisa E uma das coisas Mais importantes Talvez que retrata Uma covardia Do Félix É que ele Já desistindo Da Lívia De novo Ele desiste várias vezes E quer reconciliar Enfim Quem faz ele mudar de ideia É a Raquel Que é uma criança também Quase Um adolescente Vamos dizer assim Ela que faz ele mudar de ideia Para a gente ter noção Assim de tamanha covardia Que é o Félix E ele Enfim E ela Mostra Um heroísmo Porque ela era apaixonada Pelo Félix Ela faz Não, eu vou me sacrificar aqui Porque a Raquel A Lívia tem uma história Com ele, etc Ela é mais velha E tal E vou me sacrificar aqui Vou sacrificar o meu amor Para que eles fiquem juntos Acaba que eles não ficam juntos E a menina Da primeira vez Que ficou doente Porque essa menina Raquel Ela fica doente Na história E a que tudo indica Foi por conta do Félix No primeiro momento Não sei se vocês entenderam assim também Mas para mim é muito claro Que um agravante ali Da enfermidade dela Foi o Félix Esse amor pelo Félix Que ele só descobre depois Quando ela Pede para ele voltar Para a Lívia Então até os atos Mais simples assim O ato de reconciliar Não parte dele Ele não é um cara Corajoso Firme Ele é na verdade Frágil E triste E covarde Então isso é o que mais fica Assim do Félix Eu acho que essa fragilidade Do Félix Ela fica bem evidente Quando Ele recebe aquela carta Falando que Sobre a traição Suposta a traição Da Lívia E simplesmente termina com ela Num conversa E some Não dá nenhuma satisfação E some Assim como ele fez com a Cecília Que ele terminou com a Lívia Por carta Com a Cecília Eu não me recordo Mas creio que foi pessoalmente Mas com a Lívia Uma mulher que já tinha Um casamento marcado Ele nem sequer deu satisfações Não deu explicação nenhuma Quando Quando eles estavam Perto do Do primeiro pega E o Luiz Brota lá O menino Acabei Eu queria achar essa passagem Consta o seguinte Pelo menos a minha edição aqui A partir da página 71 Mais ou menos aí Pra vocês Luiz O Pia Encarou o médico Depois Olhou para a mãe E fez um gesto Para descer Dá pra ver que eles estavam ali Acho que era uma sacada Alguma coisa assim Lívia Polo no chão Ela estava no colo Posso ir a chácara? Podes Leva-o Clara Clara era uma Acho que era uma escrava Não sei Luiz deitou a correr Seguido pela mucama A mãe acompanhou-o Com os olhos Até vê-lo desaparecer do terraço Meio que assim Vai embora Que eu quero ficar com o Félix Durante esta cena Aí a primeira O primeiro esboço Do Félix Em relação ao Pia Durante esta cena Félix parecera Completamente estranho A tudo que o rodeava Sabe quando você está Em um ambiente Meio que assim Planta Não ouvia As repreensões Da moça Quer dizer Não estava nem aí Nem a tagarelice Da criança Ouvia-se A si mesmo Quer dizer Ele estava pensando E ignorando o resto Contemplava aquele quadro Com deleitosa inveja O que sinaliza Sabe sei lá o que Não sei Talvez uma herança familiar Ruim Não sei Herança no sentido De afeto Claro E sentia Pungir-lhe um remorso Enfim É uma É uma passagem Que eu queria resgatar Aqui E claro Que ele estava doido Para ficar com a Lívia Tipo assim Sai criança Eu quero a tua mãe aqui Com aquele sorriso amarelo Mandando a criança É aquele meme Mas dá para ver que assim O negócio ali Ainda era carnal Ele pode até Ter se apaixonado Pela Lívia Mas o que ele desejava Era aquela mulher Muito bem descrita Desejava só o corpo Exato Não tinha a real intenção De se dedicar De se entregar a ela Não tinha O problema é que Essa é a trama do livro Que ele chega a cogitar Essa cena Ele olha Com deleitosa inveja Como foi Marcelo É 72 a página Né Peraí Deleitosa inveja Como é que é que ele fala Deleitosa admiração Alguma coisa assim Ele achou a cena bonita Com deleitosa inveja Sim E sentia Mas o que é isso Sentia pungir-lhe um remorso É meio que Tô tendo sentimento Aham Meu Deus Coisa séria Essa é a dialética Dentro dele Ele fica pensando Puts Vou ou não vou Vou ou não vou Vou ou não vou E Hoje é muito comum isso E ele se rende Aos primeiros sentidos dele Ele não Enfim É o que Ficar mais confortável Ele vai no que estiver Mais confortável Mas Essa é a trama do livro Agora uma questão Que eu queria colocar Para vocês Quem é que ressurge Quem é que ressuscita No livro Eu acho que E o que significaria A ressurreição Seria algo bom ou ruim Foi uma discussão Que a gente teve ontem O que ou quem Ressuscita Afinal E por que Por que ressurreição Qual é a ressurreição Não tem conotação religiosa Aqui Claramente Com certeza Eu imaginei que tivesse E não tem Não tem Eu posso falar O que é que eu acho Claro Bom Para mim A ressurreição Foi uma coisa ruim Porque como eu falei A trama do Félix Ele Parte de uma vida Medíocre E vai experimentando Uma coisa Que é Virtuosa E eterna E no final De escamba Nunca é mais E volta Para a vida anterior Ele ressuscita Do jeito que ele estava Antes Ele volta para a vida Dele como era antes Ele não Provou que é eterno Né Ele É um ciclo É um ciclo O Félix vive em ciclos A cada seis meses Ele troca de mulher Ele faz o que é confortável Para ele É Ele não 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 dá razão Ele racionaliza o amor Ele racionaliza tudo Então A ressurreição Para mim É uma coisa ruim É do Félix E é uma volta A vida dele anterior Porque ele ressurge E a gente vê Que ele fica intacto Né Ou seja Ele não experimentou De verdade O que é eterno Ele Ele Ficou intacto Porque ele ficou Incólume Com aquela sofridão E a Lívia Não A Lívia Dez anos depois Envelhecendo E sofrendo Né Ela experimentou Um pouquinho O Félix Bom A gente concorda Eu acho Que não Né Eu acho Que eu estou Por aí Também Eu não consigo Imaginar Outra Ou A gente pode Pensar na Lívia Não sei Para ser sincero Não pode falar Felipe Depois eu falo Não Desculpa Só para concluir Porque a gente Tende a pensar Que a ressurreição É que o livro É uma coisa boa E que o livro Vai acabar bem Que o Félix Está lá Ressurgindo Sabendo que é amor De verdade Dando valor As coisas eternas E virtuosas E a gente acha Que ele vai acender 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 E vamos casar Mas não acontece isso Então a ressurreição Tem que ser algo ruim E tem que ser uma volta Para a vida anterior Que ele tinha Ele não acendeu Completamente Ele foi Foi Voltou É um ciclo Pelo título Eu fiquei imaginando Que alguém Passaria por uma situação De doença Que isso Provavelmente mudaria A vida E o que me chamou A atenção Foi a Raquel E o tanto Que ela influenciou Na história Depois No momento Em que ela fica doente Pelo Félix Depois ela se cura E acaba sendo Um dos motivos Que leva Félix A se casar Com a Lívia A marcar o casamento Com a Lívia Então eu acho Que a ressurreição Pode ser entendida Como sendo da Raquel Também Porque ela estava Quase morta Félix chega Cuida dela Como médico E Depois ela se cura E influencia Totalmente Os rumos Da vida de Félix E da Lívia Eu creio Que pode ser Uma interpretação Também Aí não é uma Você não acha Que é uma coisa Meio de Superestimá-la Não sei Pode ser Ela não chega A ter um Protagonismo Decisivo Eu creio Que seja Por causa Da carta Porque a decisão Do Félix Se casar Com a Lívia Veio por causa Da carta Que a Raquel Chegou E foi por isso Que eu relacionei E ela fica Com o Menezes No fim Sim Que é engraçado Para evitar Que a tautologia Acredito Também sigo Por essa mesma Linha de raciocínio Acredito Que esses personagens Principais Pelo menos Isso Na verdade O Márcio Ele disse Que esse personagem Também poderia ter Tido a sua ressurreição Ele concorda Pelo que o Felipe Colocou E acrescentou Essa observação E aí Só fazendo Só acrescentando Também acredito Que seja assim Esses personagens Principais A gente observa Isso nesses momentos Que o Félix Como o Felipe Falou Tem esse ciclo De seis meses De amor E ele volta Basicamente A gente Pelo menos no final Chega a essa conclusão De que ele não mudou nada A Lívia Infelizmente Continua a sofrer Com amor E a gente tem Realmente esse momento Da Raquel É dado um certo Destaque pra ela Ela aparece em diversos Momentos da história Inclusive com os capítulos Dedicados inteiramente A ela Então eu concordo Com o que foi dito Poderia ser da Lívia Também Quando ela dá o pé Na bunda Do Félix Dos três Ah, sim E isso Só rapidão Um comentário aqui Uma passagem Um último comentário Que o senhor falou Que o Machado Definitivamente Não se preocupava Com essas questões Temporais Ele se dedicava A coisas mais elevadas Tem uma passagem Que me lembrou Não sei se Eu esqueci o nome Do autor Ele é bem famoso Escreveu Doze regras da vida Jordan Peterson Isso, Jordan O Jordan Ele fala sobre O Peter Pan Tipo assim Aquele jovem lá Aquele jovem adulto Que não cresce Quer mudar o mundo E não consegue Se quer arrumar o quarto E aí Tem uma passagem Que acho que No capítulo Deixa eu ver aqui No capítulo Cinco Logo no início Que fala o seguinte Coisa O astrólogo Abro aspas aqui Eu sou da opinião Da velha Que apostrofou O astrólogo Se tu não vês O que está A teus pés Por que indagas Do que está Acima da tua cabeça Fecha o aspas Isso demonstra Um pouco Porque às vezes Na história O autor Quem nos fala Então Isso demonstra Um pouco O posicionamento Do machado Em relação Às coisas Ao modo De enxergar o mundo E aí Eu me lembrei Justamente Dessa questão Dos jovens Que querem mudar O mundo E não conseguem Nem mesmo Arrumar o próprio quarto Comentário rápido É Perfeito Logo no começo Da obra Eu suspeitei Que Félix Fosse um hedonista E eu tive Num momento Eu tive a esperança De que a minha conclusão Estava errada Mas ao final da obra Automaticamente Confirma aquela impressão Inicial É um Baita hedonismo Um sujeito Que não quer carregar A própria cruz Quer dizer Uma atitude anticristã E que via no casamento Até uma forma de tortura Quer dizer Algo que acontece Hoje ainda E Segundo a tábua Classificatória Das paixões E emoções humanas Em Tomás de Aquino Na sua psicologia tomista É muito fácil perceber Como os elementos São desarranjados Em Félix Eu separei a lista Aqui que é a seguinte Amor Desejo E alegria São os estímulos Favoráveis Tendentes ao bom Aversão Ódio E tristeza São estímulos Desfavoráveis Envolvendo o mal Esperança E desespero São estímulos Favoráveis De difícil obtenção Aquilo que é árduo E por fim Audácia Ou coragem Medo E ira São estímulos Desfavoráveis E difíceis De serem evitados É muito fácil Perceber Por exemplo O excessivo Desespero Quando ele se dá A conta Da falta De prudência Que ele teve Ao receber Aquela carta Que provavelmente Foi do doutor Batista E de ir lá De simplesmente Dizer a Lívia Olha Não quero mais Ele sempre questiona A Lívia Ah mas será que você Me traiu Será que Não tem um passado Escondido teu Quer dizer O cara era Completamente Desarranjado Um hedonista Da melhor espécie Quer dizer Hoje as coisas São piores ainda E por falar No hoje Eu acho que Todo mundo está Desesperado Para falar da Lívia Um pouco Aqui no chat Privado A gente estava Morrendo de rir Porque entre nós Aqui a gente concluiu Que Lívia deve ser Uma moça Muito bonita Pois vejam vocês E isso me dá Uma inveja No melhor sentido Da época do Machado E do próprio Machado Olha como ele descreve A Lívia No momento em que O Félix a vê E vejam como Um bom português Simplesmente Deixa qualquer um Sem tanto estímulo Sem tanta coisa colorida Sem um clipe Super sensual Deixa qualquer um Assim Caramba né A gente nem viu A Lívia E a gente fica Imaginando Ontem a gente no Whatsapp Ficava falando da Lívia E vai talvez virar Uma piada interna Nossa por um bom tempo E ele diz Sobre a Lívia E como o Félix Olhou Talvez pela primeira vez Félix contemplou-lhe Longo tempo Aquele rosto Pensativo e grave E involuntariamente Foram-lhe Os olhos Descendo ao resto Da figura Parece um homem mesmo Olhando O corpinho apertado Desenhava naturalmente Os contornos delicados E graciosos Do busto Via-se ondular Ligeiramente O seio túrgido Comprimido Pelo setim Comprimido Pelo setim Melhor dizendo O braço esquerdo Atirado Molemente No regaço Destacava-se Pela alvura Sobre a cor sombria Do vestido Quer dizer Olha a hora de mistério Como um fragmento De estátua Agora é lindo Com um fragmento De estátua Sobre o musgo De uma ruína Puta que pariu Félix recompôs Na imaginação A estátua toda Pensou naquela coisa toda E estremeceu Ali ele começava A se apaixonar Pelo menos Pela carne da Lívia Que pelo visto Em várias cenas O machado enaltece Olha A coisa era Bonita mesmo A Cecília até vai A Raquel também Mas a Lívia Era uma mulher Muito bonita E muito virtuosa Cuidava muito bem do filho Foi uma boa esposa Com o falecido cônjuge E assim vai Muito fiel Enfim E até tentou levar Os trancos e barrancos O difícil relacionamento Com o Félix Mas ela foi tão inteligente Que ela Pela primeira vez Talvez uma mulher Tenha invertido o jogo Com o Félix E talvez isso Talvez não Com certeza Félix Isso gera aquele desespero No Félix Como assim Ela não quer voltar Eu tô dando a chance De voltar atrás Mas ela diz Não, eu não quero Quando ele vai lá Pedir perdão Pela carta Apressadamente enviada E aí ela é muito firme Muito dura Mesmo amando Félix Ela diz Não, chega E dá aquele pé na bunda Que Aquilo que conversávamos ontem Mulher quando decide Com coisa julgada Não tem recurso Pronto, acabou Petrifica mesmo O homem não Ele vai levando Mas a mulher Quando ela decide E Lívia era uma mulher Decidida Pois virtuosa É isso Alguém mais Quer comentar Sobre Menezes Talvez Aquele amigo Meio bobo dele Não, o Menezes é É É o cara bonzinho Ele é um cara bonzinho Ele é bestão É o famoso bestão Boboca Aquele amigo Que vai estar lá sempre Dando aquela risada Para precisar É E ele só O Menezes é incrível Como ele só se lascou Na história Ele Mas no final Ele se dá bem Até É Isso é bom Com a Raquel Que parecesse Uma moça Que ia ficar muito bonita Enfim E tudo dá a entender Que eles foram muito bem Eles dois Seguiram muito bem O Menezes começou Sendo traído Foi pedir para o Félix Conselho O Félix Ah, esse negócio aí De mulher Você tem que dar No mínimo seis meses No máximo seis meses Você não pode se apaixonar Por ninguém não E acaba que ele se apaixona Pela Lívia Só que ele vê Que o Félix Só que ele vê Que a Lívia gosta Do Félix Aí ele abandona Aí fica com a Raquel E se dá E se dá melhor Que todo mundo Ah, o Menezes É aquele cara Que Certeza que vocês já viram isso Eu estou gostando Da fulana É, mas você vê Que o Félix Ele vai lá se declarar É E claro que dá merda Né, filho É isso aí Mas o cara não tem ginga Nenhuma Nossa Todo mundo já foi Meio Félix E meio Menezes Na vida Desculpa Com certeza Não, não Só pra Que o Félix Era o único Foi o sortudo Da história E se deu mal Né E o E o Menezes O azarado Se deu bem É verdade Félix tinha herança Tinha todos os bens materiais Menezes aparentemente Não era tão abastado Era advogado Não era mal de vida Mas também Não tinha vida fácil Como a do Félix O Viana O Viana também Só um comentário Rapidamente Ele não era tão xarope Assim, né Porque a gente O Machado Apresenta ele Da seguinte forma Faz a seguinte Descrição Chamando-lhe parasita Isso Viana Não aluno Só a circunstância De exercer a vocação Gastronômica Nas casas alheias Viana Era também Um parasita De consideração E da amizade Um intruso polido E alegre Que a força De arte E obstinação Conseguia tornar-se Aceitável e querido Onde a princípio Era recebido Desses homens Metedícios E dobradiços Que vão a toda parte E conhecem todas as pessoas Boa cara Bom borrete Boas palavras Fecho aspas É a descrição perfeita Dele, né Realmente ele é assim E ao longo da história Isso se confirma É um personagem Que eu gostei Perfeito Até tem uma anotação Aqui Por curiosidade Eu escrevi assim Ah, o Félix Parece manifestar O seu hedonismo Até nas preferências Artísticas Quando ele conversa Com a Lívia Sobre danças E estilos Ele diz assim A quadrilha Tem certa rigidez Geométrica A valsa Tem um abandono Da imaginação Quer dizer A valsa Na época Era bagunça Hoje então Não preciso nem Nem perquirir muito Enfim Estou procurando Alguma coisa aqui Que ainda sirva Para Bom Aquele momento Que me marcou Bastante também Quando o Menezes O tonto Ele acha Que foi traído Ah, como que eu vou resolver Aí o Félix Aponta assim O dedo na testa Ah, aqui Quer dizer Seja uma máquina Seja um Um sujeito frio Aquela coisa meio Meio Instagram do homem moderno Não Você tem que ser foda Você tem que ser o cara Toma Shelby É Falando nisso Eu marquei um trecho Muito interessante Em que Félix Fala assim Fui longe demais E a ele Dizendo consigo Não devia alimentar Uma paixão Que há de ser Uma esperança Uma esperança Que não pode ser Outra coisa Mais que um infortúnio Que lhe posso Eu dar Que corresponda Ao seu amor O meu espírito Se quiser A minha dedicação A minha ternura Só isso Porque o amor Eu amar Por a existência toda Nas mãos de uma criatura estranha E mais do que a existência O destino Sei eu o que é isso Ou seja A gente percebe A relutância dele De realmente Amar e se entregar Que entra muito No hedonismo Que o Marcelo falou Aí a conclusão Acho que o Machado Resume tudo Num parágrafo Deixa eu encontrar O destino do Félix Espera aí E é engraçado Como ele conversa Com o leitor Enquanto eu procuro Ele já abre assim Espera lá Tem um momento Que ele fala O leitor deve saber Não sei o que lá Eu acho isso bonito O jeito que o Machado faz Não é enjoativo Aqui ó Félix é quem não iria parar Ao claustro A dolorosa impressão Dos acontecimentos A que o leitor Assistiu Se profundamente O abateu Rapidamente Se lhe apagou Quer dizer O caso do Lívia Também lhe superou Digamos assim O amor extinguiu-se Como lâmpada A que faltou o óleo Era a convivência Da moça Que lhe nutria a chama Quando ela desapareceu A chama exalça Se expirou E é engraçado Que isso é o inverso De uma ressurreição É uma anti-ressurreição Essa analogia da lâmpada Não foi só isso A sagacidade de Lívia Adivinharam as provações Que lhe daria o casamento Então Lívia foi muito sábia Ela viu que o Félix Era um canalha Quando de todos Se lhe calhou o coração Félix confessou ingenuamente A si próprio Que o desenlace De seus amores Por mais que o mortificasse Outrora Foi ainda assim A solução mais azuável O amor do médico Teve dúvidas póstumas A veracidade da carta Que impedira o casamento Aquela do Dr. Batista Com o rantar dos anos Não só lhe pareceu possível Mas até provável E vejam Na narrativa Isso não fica muito claro não O jeito que essa carta chega É um tanto estranha Eu não sei se foi o Batista O Machado deixa isso Meio escondido Não sei se vocês Pensaram algo assim Mas é Uma coisa meio plantada ali Que o Menezes Depois Suspeita Que tenha sido O Dr. Batista Mas se vocês olharem O contexto fático Da conversa do Batista Naquele almoço Com o Félix Não dá pra imaginar Que a carta Veio dele não Parece ser fruto Da imaginação Dele também Eu não acho Que a pessoa Sabendo que a carta Chegaria Ela não ia pra casa Do Félix Por exemplo E esperar Alguma coisa Não sei Eu não imagino A pessoa fazendo isso Não seria Nem um pouco Racional Ou Sei lá Não é o que você faria Com um inimigo seu Visitá-lo na casa E esperar chegar A carta Você sabe que eu pensei Eu pensei que essa carta Fosse da Raquel Por um instante Eu também Ou da Cecília Que virou uma charola Eu vou confessar Que poderia ser Dessas duas Que eu também pensei isso Isso é um mistério Se olhar bem É um mistério É uma obra A Cecília Que é da Raquel Porque a Raquel Se mostrou aliada A Raquel Mas a Cecília Ficou estranha depois Exatamente Ela era invasiva Ela se mudou Da água cozinha Virou uma grande E ele meio que Passou a vida Acreditando que foi O Batista mesmo Que era um rival Mas o Batista Também não ligava Tanto assim Ele gostava da Lívia Mas não era uma coisa Ah, eu vou brigar E ele foi falar Com o O Félix Pra conseguir uma obra De arte Pra satisfazer Uma amante Que queria Porque queria um quadro E ele queria manter A vida sexual com ela E enfim, né Mas ainda assim Ainda assim A hipótese mais plausível É que tenha sido O Batista mesmo Só faria mais sentido Desse jeito E o Batista Ele dá uma risadinha Ele vê o que o Félix recebeu Dá Dá na imaginação Do Félix Não, eu acho que É o Machado Que fala isso Ele cumprimenta Assim O Félix disse Que não vai Entrar Não quer conversa Eu vou reler depois Mas eu tenho a impressão De que ele pensou nisso Depois que o Menezes O provocou E ele Ah, realmente Eu lembrei Mas na narrativa em si Eu não me lembro desse sorriso Não sei Eu tenho quase certeza Que é na narrativa mesmo Ele dá um sorriso Assim Meio que Putz, deu certo E vai embora Até porque ele tinha tentado Outras vezes O Machado Narra muito Com um grau De De Assertividade De sutileza Pra gente conseguir imaginar Muito grande Quando ele fala Que o Félix Tá desconfiando Do Batista E quando eles ainda Tão num relacionamento Às escondidas Ele e a Lívia Não falaram pra ninguém O Batista Começa a tentar Encontrar O olhar da Lívia Nas festas Pra o Félix Pensar Porque ele era atento E ele percebeu Que o Félix Era um cara Meio maluco Ciumento E ele começa A encontrar Os olhares da Lívia Pra o Félix Pensar Que tá rolando Algo entre eles dois Ele pensa De fato O Batista É um cara Sagaz Assim E ele se aproveita De qualquer situação O cara É um demônio Ali Bom E aí Pra fechar Pelo menos A minha parte Eu acho que A reflexão Do poeta Citado Pelo Pelo Baixado Cai bem Ao Félix Perdeu o bem Pelo receio De buscar É isso O cara Ficava se culpando Ai meu Deus Será que eu quero um relacionamento? Será que eu quero alguma coisa? Será que eu quero ter filhos? A gente pode jogar pra hoje E assim vai Porque o tempo passa E a conta chega Alguém mais quer comentar? Fique à vontade aí Pessoal Senão a gente Não Acho que a gente Deixa Também não Acho que é isso mesmo Pra mim tá perfeito É Poxa Eu particularmente Gostei bastante Foi muito proveitoso Uma hora e 17 Foi um papo muito gostoso Ainda mais Do que aquele de WhatsApp Porque a gente morria de rir Cá entre nós Com Com a descrição E o nosso segredo ali A gente pode falar mais coisas também Diga Ricardo Não Nada não É isso mesmo Tá certo Então A gente volta no final de fevereiro Não sei precisamente o dia agora Até porque Não vai ser mais na sexta Senão o Audrey vai ficar bravo comigo A gente vai fazer mão e luva É o próximo? Ou luva e mão? Não me lembra o título Mão e luva, né? Mão e luva, eu acho É isso mesmo Esse pelo menos Eu nunca tinha ouvido falar Foi só Só porque a gente Se colocou nessa aventura Alguém aqui perguntou Se a gente vai ler Todos os romances Ou foi o Gabriel? Sim A ideia é ler um romance por mês Tem um que é a divergência Dizem que é conto Dizem que é romance E aí a gente vai acabar fazendo Vai acabar em setembro, outubro No mês 10 Tá bom? Não, Leonardo Hoje não vai ter patrística Vai ter semana que vem Normalmente Bom, pessoal É isso aí Um abraço Forte em todo mundo Fiquem com Deus Um ótimo final de semana Desejo-lhes um excelente descanso E eu não sei O Ricardo, o Márcio e o Felipe Mas eu já senti um salto qualitativo Na escrita muito grande Sobretudo com o uso de É Enclise Próclise Assim, vai Coisa que o Machado faz muito bem E aí nos encoraja a repetir o estilo É isso aí, então Tchau, pessoal Até mais, pessoal Muito boa conversa Valeu Fui